Ela é do tipo que emprasa quando ela quer transar Fuma maconha ela fica doida pra poder me dar Senta aqui que aprende, solta, vai novinha, vai na ponta Hoje ela tá na onda Bem novinha pra rua da água Quanto novinha aqui no Serrão Sacanagem tá rolando Vem pra cá, vai, vai, vem pra cá Vem pro baile do Serrão Vem pro baile do Serrão Vem pro baile do Serrão Vem no talento, vem no talento Ela vai no talento, vem no talento Quando ela tá fumadona Ela pede pra socar Vem pra cá, vem pro baile do Serrão Vem pra cá, vem pro baile do Serrão Chama todas elas que hoje tem putaria Lá nas casinhas Ela, 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 ela gosta E chata O chata na piroca que ela gosta toda hora O chata na piroca que ela gosta Sei que o perigo tu prefere Sem proteção nenhuma, é no pelo e na pela Falta na piroca gostosa Apresento pra você, DJ Léo LG, beijo onda aí na spam, livre, leve e solto.